Música Todos os dias, essas cenas se repetem. Policiais do COD, Comando de Operações de Divisas, percorrem quilômetros e mais quilômetros de rodovias em Goiás. Estão sempre atentos aos carros de passeio, ônibus e caminhões que entram em território goiano, vindos principalmente de estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que fazem divisa com Goiás. Os policiais do COD ficam de olho nos traficantes que utilizam as rodovias goianas para distribuir a maconha e a cocaína produzidas principalmente no Paraguai e na Bolívia. A gente atua integrado com todas as tropas que estão na fronteira do Brasil. A gente faz divisas, né? Divisas com outros estados. E tem as tropas que fazem fronteira. São quantas bases do COD no total? 20. 7 no sudoeste. Mas a Polícia Militar Goiana não está sozinha. Também participam dessa guerra contra o tráfico a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Federal. Em todos os cantos do estado, nesse momento, tem equipes monitorando as ações do tráfico de drogas. Tanto esforço tem resultado em grandes apreensões de maconha e cocaína. No ano passado, só o Comando de Operações de Divisas, o COD, apreendeu mais de 30 mil quilos de maconha e cocaína em várias regiões de Goiás. Esse ano, o COD já apreendeu quase 10 mil quilos de drogas. Para se ter uma ideia, esse ano, os policiais do Comando de Operações de Divisas apreenderam quase 500 carros utilizados por traficantes. Apreenderam ainda 250 armas de vários calibres e mais de mil criminosos foram presos. Em menos de dois anos, o COD apreendeu mais de 150 milhões de reais em drogas aqui em Goiás. E isso sem contar nas demais unidades da Polícia Militar, que também atuam no combate ao tráfico de drogas em todo o estado. As equipes do CME são oito unidades, todas especializadas. Elas têm por trás de si todo um serviço de inteligência preparado, estruturado, para organizar o levantamento de informações, fazer triagem, análise de cenário. Para aí sim passar informação para as nossas equipes operacionais, que vão para o campo realizar as operações de combate ao tráfico. Por ser localizado no coração do Brasil e próximo a estados que ficam na fronteira com os países produtores de maconha e cocaína, o estado de Goiás fica na principal rota utilizada pelos traficantes. Praticamente toda a maconha e a cocaína consumidas no Brasil passam por Goiás, que além de rota, também é um importante entreposto utilizado pelo tráfico de drogas. Há dez anos atuando na investigação de grandes organizações criminosas em Goiás, esse delegado da Polícia Federal diz que vários fatores fazem de Goiás uma região cobiçada pelo crime organizado. A localização do estado, isso aí é um ponto importante, porque nós estamos aqui no centro-oeste, divisa com vários estados, temos uma malha viária importante, então acaba se tornando apenas um estado de consumo, mas um grande estado de distribuição, porque a localização permite que quando venham a droga de aeronave nela, eles sejam um ponto de parada até distribuição para os outros estados. A maconha e a cocaína entram em Goiás por diferentes caminhos, a maioria passando pela região sudoeste, onde ficam cidades como Jataí, Rio Verde e Mineiros. São três rodovias federais e várias rodovias estaduais que passam pela região, todas utilizadas pelo tráfico. Na questão da logística de escoamento de drogas no interior do nosso território nacional, Goiás é um ponto estratégico em virtude de estar localizado geograficamente numa região central do país. Então, tanta droga oriunda da região norte quanto da região sul, necessariamente passa pelo território goiano. Então, é um local que onde, geograficamente, está numa posição da logística de escoamento da droga num ponto fundamental para esse trabalho de transporte da droga para todos os estados brasileiros. O Paraguai é o maior produtor de maconha do mundo. Quase toda a maconha produzida no país vizinho entra no Brasil via terrestre. Apenas uma avenida divide Pedro Juan Cabaleiro, do Paraguai, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De Ponta Porã, a maconha paraguaia passa por cidades como Maracajú e Dourados até chegar em Campo Grande. Uma outra rota da maconha paraguaia entra no Brasil pela cidade de Bela Vista, também no Mato Grosso do Sul, até chegar na capital Campo Grande. Uma outra rota muito utilizada para o tráfico de maconha sai do distrito de Capitambado, no Paraguai, e entra no Brasil por Coronel Sapucaia e depois Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, a maconha segue em carros de passeio, ônibus e até caminhões para o estado de Goiás. Normalmente, os traficantes passam por cidades como Chapadão do Céu, Serranópolis, Jatai e depois seguem para a Goiânia. Historicamente, o sudoeste goiano tem o maior registro dessas ocorrências. Porém, em todo o estado já existem situações de apreensão de drogas. E na região sudoeste, são três rodovias federais que passam por lá, né? Três rodovias é uma região onde ela absorve o fluxo de veículos de passeio, veículos de carga que vem daquela parte que faz margem aos outros países, né? Paraguai, Bolívia. Então, todos os veículos que fazem o transporte desses ilícitos, eles utilizam muito aquele trecho do nosso estado. E dali, eles distribuem, então, para outros pontos do país. A polícia também já identificou uma rota utilizada para o tráfico de maconha que começa em Cidade do Leste, no Paraguai, passando pela cidade vizinha de Foz do Iguaçu, no Paraná, e depois a droga chega em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. A maconha é plantada no Paraguai, né? 90% da maconha do Brasil é de origem paraguaia. Ela sobe até próximo a Campo Grande ali, é feito um transbordo ali e dali ela pega com destino a Goiânia ou Brasília. Aí, no caso de Goiânia, ela passa nesse cerâmico de Jatair, como que é? É, se ela vier para Goiânia, uma rota mais próxima, ela entrar ali, próximo a Jatair, a região sudoeste do estado. Por ser mais barata e volumosa, a maconha normalmente é transportada em carros de passeio ou caminhões. Ao contrário da cocaína, que tem custo mais elevado, e por isso o transporte da Bolívia e Colômbia para o Brasil é feito em aviões ou helicópteros, mas a exemplo da maconha também passa pela região sudoeste de Goiás. A Bolívia é o principal fornecedor de cocaína para o Brasil. A droga normalmente sai da Bolívia de avião e segue para Goiás. O puerto quidiano, em Santa Cruz, funciona como uma espécie de entreposto da cocaína. Nesse caso, a droga sai de ônibus ou carros de passeio e entra em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e depois segue para Jatair, em Goiás. Os traficantes de cocaína também utilizam uma rota que sai de Porto quidiano, na Bolívia, vai para Cáceres, no Mato Grosso, e de lá segue para Jatair. Esse transporte também é feito por via terrestre ou através de pequenas aeronaves. Às vezes, os pilotos fazem até alterações nos motores dos aviões para que eles sejam abastecidos do ar até chegar em Goiás. O modal aéreo permite um maior transporte, um transporte de grande quantidade e o lucro é maior. Então, isso acaba favorecendo os traficantes. Mas isso você percebe o seguinte, quando ele sai do polo produtor, que são os países produtores de cocaína, para o estado de Goiás, muitas vezes ele vem via aéreo, aqui ele desembarca e depois vai via terrestre para os outros estados. A região do Vale do Araguaia também é muito utilizada para pousos de pequenas aeronaves com drogas. é a chamada Rota Caipira. É intermodal, né? Para o comando de operação de divisas atuais, já é bem mais difícil, porque aí é avião, helicóptero, é carro. Vem de avião até próximo ali à São Miguel do Araguaia, vem um avião até lá. De lá embarca em outra aeronave ou em algum carro e vai na BR até outro local, depois pega outro avião ou um helicóptero, igual caiu um helicóptero goiano esses dias lá em São Paulo. É um transporte intermodal, já é mais complicado a nossa fiscalização. Aí envolve avião, helicóptero, via terrestre, né? Isso, via terrestre. A Colômbia também é um importante fornecedor de cocaína para o Brasil. A cocaína colombiana sai de Bogotá, normalmente em navios ou aviões, e é descarregada em território brasileiro. Depois segue para Jataí, através de pequenas aeronaves ou rodovias e estradas vicinais. Os canaviais e as lavouras da região sudoeste facilitam a ação dos traficantes, já que existem muitas pistas de pousos utilizadas por aviões agrícolas. Os traficantes pousam e decolam com drogas nessas pistas. Na região também existem muitas pistas clandestinas. A gente sabe que tem não só o Goiás, mas o interior paulista também, onde eles utilizam bastante pistas clandestinas, né? Vários locais, eles vão alternando esses locais. Então, o Goiás é um ponto, é um território bastante amplo, que é utilizado, sim, né? Para trazer essa droga e fazer chegar essa droga no estado. A partir daqui, muitas vezes chega de avião, a partir daqui eles têm outra logística para levar para o seu destino final. A intensificação do trabalho das polícias, principalmente do COD, Comando de Operações de Divisas, na divisa de Goiás com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, principalmente na região sudoeste, acabou fazendo com que os traficantes mudassem, alternassem as rotas. Major, explica para a gente, porque normalmente a rota mais conhecida é essa passando pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e entrando em Goiás. Como vocês intensificaram nessa região, qual é a rota que os traficantes estão usando agora? Bem, o Comando de Operações de Divisas tem sete bases aqui, só na região sudoeste de Goiás. E é onde nós empregamos o nosso maior efetivo, até há bem pouco tempo. Nós notamos que o tráfico tem migrado, vindo por Minas Gerais, margeando a divisa com Minas aqui, e tentado adentrar o estado pela região sul, próximo a Itumbiara, e principalmente a droga com destino à Brasília, ela não tem adentrado mais a Goiás, a maconha. Ela tem margeado aqui por Minas Gerais e tentado fazer uma rota mais curta dentro do estado de Goiás, com destino à Brasília. Então, ao invés de passar por Jatair, Rio Verde, aquela região, o pessoal tem passado por Uberlândia, contornado o estado de Goiás e saindo lá próximo à Brasília. Isso. Porque aqui ele teria um trajeto muito grande dentro de Goiás, onde as vias são bem fiscalizadas. Então, ele procura vir aqui no limite da divisa e fazer um trajeto mais curto, mais próximo de Minas à Brasília. Agora, inclusive, essa rota, passando por Minas Gerais, chegando ali em Brasília, foi a rota utilizada pelo grupo que foi descoberto numa fazenda em Hidrolândia. Essa droga que foi encontrada nessa fazenda de Hidrolândia, ela veio por essa outra rota. Isso. Essa droga adentrou aqui, ela não adentrou pela região sudoeste, ela entrou pela região sul e ficou em Hidrolândia, aguardando o transbordo ali para estar compartimentando a droga em várias regiões. A droga que chegou em Hidrolândia, através dessa nova rota, que passa por Minas Gerais e o entorno do Distrito Federal, foi encontrada nessa fazenda por policiais do COD, numa operação em parceria com policiais militares do 4º Batalhão da PM. Na fazenda, que fica nas margens da JO 219, foi feita a apreensão de uma tonelada e meia de maconha. Dois suspeitos de ter envolvimento com o tráfico foram presos durante a operação. A maconha que vinha do Paraguai era descarregada na fazenda e daqui era distribuída para outros estados. Também foi por essa nova rota que entrou o carregamento com quase 60 quilos de maconha apreendidos em Aparecida de Goiânia. A droga foi adquirida em Minas Gerais para ser distribuída em Goiás. Quatro pessoas foram presas no setor Garavelo. Na abordagem feita pelos policiais, na JO 020, foram encontrados 22 quilos da droga no carro que vinha de Minas. Na casa dos ocupantes do veículo, foram encontrados mais 34 quilos. Por questão de logística, as quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas fizeram de Goiânia um importante entreposto, uma espécie de ceasa das drogas. A maior parte da droga que entra em Goiás pela região sudoeste vem para a Goiânia e daqui é distribuída para estados das regiões norte e nordeste do Brasil. Segue também para outros estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Goiânia é um lugar, então, entreposto, onde as pessoas chegam com essa droga aqui e daqui vai para a região norte, nordeste, principalmente, a região sudeste também bastante. Então é um ponto da maconha que vem oriundo da região sul, né? E a questão do cocaína, skank, da região norte. Além do consumo interno, boa parte da cocaína que passa por Goiás é exportada para a Europa através de navios. Nós pegamos casos que a droga vinha da Bolívia, chegava no estado de Goiás, aqui ela é desembarcada, colocada em veículo, transportada para o estado, tanto o estado de São Paulo, quanto para o Espírito Santo, também para portos. lá, elas eram, já teve vários casos aqui, ela é inserida dentro de containers ou dentro de mármore, de pedras de mármore, para ser enviada para a Europa, né? E aí E aí Abertura